Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Hoje nós vamos falar desse barco aqui, eu estou devendo esse vídeo para vocês E hoje eu vou passar a limpo essa história Esparta 480 da Bote Brasil, vamos lá? Meus amigos, quero falar para vocês hoje desse barco Que tem sido meu aliado nas últimas pescarias Vocês têm acompanhado aí, já fiz boas pescarias Já usei tudo que eu queria desse barco para poder falar para vocês O que eu gostei dele, quais são os diferenciais que fazem desse barco especial para mim Para as minhas pescarias Pessoal, esse aqui é o Esparta 480 da Bote Brasil É um barco de 1,72m de boca E isso é um dos diferenciais para a pescaria do Robalo na costeira Dá uma chegadinha aqui, Patrick Vejam bem o tamanho desse convés, pessoal Eu consigo ter espaço tanto para as minhas malas Quanto para eu poder pescar com bastante liberdade Aqui na proa nós temos um deck, uma torre bastante espaçosa Onde a gente consegue circular por ela na hora que está brigando com o peixe Ou para fazer um arremesso E aqui em cima a gente tem um alçapão com muito espaço Para você guardar todo o seu material Tanto de salvatagem, âncora, cordas E também material, no meu caso aqui uma caixa Que eu uso para fazer churrasco Eu optei por colocar bancos Então para a pescaria do Robalo é muito importante ter um local para sentar Para trabalhar o Jig Head Isso ajuda muito Continuando aqui A gente tem um segundo assento A gente tem um viveiro Eu estou utilizando aqui como caixa térmica Então eu deixo uma caixa térmica aqui Mas pode ser utilizado como viveiro Aqui dos lados duas caixas secas Onde eu guardo roupas, acessórios E equipamentos que não podem molhar Equipamentos elétricos e também documentos do barco Aqui na popa nós temos mais duas caixas grandes Uma delas aqui eu tenho tridomotor elétrico Também tem uma caixa com óleo E com outros produtos para limpeza do barco E aqui nós temos uma mesma caixa como essa aqui Aqui embaixo tem mais uma bateria Que é uma bateria de acessórios Então essa é a plataforma do Bote Brasil Essa é a plataforma do 480 Uma das vantagens desse casco Ele é um casco planador Então o que acontece? Ele não tem um formato tão cavado em V A entrequilha dele tem um metro e quarenta Faz com que ele consiga planar muito bem Isso faz com que você possa usar motores de menor potência Então vocês estão vendo aqui Eu utilizo um 30 HP Para o meu uso Que eu tenho duas baterias Um motor elétrico pesado E os bancos e mais duas pessoas que eu costumo pescar Duas a três Eu consigo me dar muito bem com esse motor 30 HP Um upgrade aqui, o 40 HP Iria cair como uma luva O 30 HP eu consigo chegar a 40, 42 km por hora Nessa configuração que eu estou aqui E o 40 HP em barcos igual a esse que eu vi Chega a 60 km por hora Então se você tiver necessidade de um pouquinho mais De percorrer distâncias mais longas O 40 vai muito bem Mas o 30 aqui me atende muito bem Para mim não vai ser trocado É esse aqui mesmo Eu consigo utilizar mais ou menos Para vocês terem uma ideia As minhas pescarias giram entre 30 a 40 km Isso varia de 10 a 15 litros de combustível Dependendo de como está o vento Dependendo de quanto eu acelero Mas essa pescaria minha Tem mais ou menos 30 a 40 km Para quem conhece a região do Macuco Para quem conhece a região norte de Florianópolis Para quem conhece a região de Itapema Gira mais ou menos nessa distância Eu consigo trabalhar com 10 a 15 litros Então é um motor muito econômico para esse casco E funciona muito bem Pessoal, e aqui dentro da embarcação Vocês podem ver Que a proa é muito grande A gente tem uma boa plataforma Onde eu consigo caminhar sobre ela Então para pescaria Principalmente de roubá-lo Que é o que eu gosto Posso me deslocar aqui tranquilo E como o Entrequilhas dele Tem 1,40 m É um barco bastante largo Ele gera uma estabilidade muito boa O Patrick está aí na polpa Filmando Eu estou aqui na proa Posso colocar na beirada do barco O barco não desestabiliza Então isso facilita também Para você estar pescando com o teu parceiro Não vai para a beirada do barco Isso acaba que Em um barco Quando a quilha é muito pequena Um barco muito em V Desfavorece isso Acaba tendo um pouco menos estabilidade Então isso é uma vantagem muito boa Desse barco aqui É um barco muito espaçoso Com um convés muito espaçoso E uma grande estabilidade Beleza? Num dia que está mexendo um pouco mais Você pode facilmente pescar Na parte de baixo Então você também tem um pouco mais de segurança Tem essas duas opções Eu no caso coloquei bancos Nas duas posições Para facilitar esse tipo de pescaria Quando está um pouco mais agitado Beleza? Vocês podem ver pessoal Aqui por fora Vocês conseguem ver que é um casco Que tem uma altura Que te dá segurança Para uma navegação Em costeira E águas abrigadas Nós temos essa aba Que protege também Para evitar que jogue água Para dentro do casco Quando passa por uma onda Isso ajuda muito na navegação E é um casco leve É um casco que tem 170 quilos Quando sem nenhum acessório Então você consegue montar um barco Como esse meu aqui Na faixa de 350 quilos É mais ou menos o peso Que ficaria um casco de alumínio também Mas a vantagem da fibra É que a manutenção é muito menor A gente não tem rebite Não tem que estar refazendo o barco De tanto tempo Então tem uma manutenção muito baixa O que é uma vantagem também Para o barco de fibra Beleza? Carreta Eu uso carreta Nobre Car Essa carreta aqui Ela tem uma vantagem Se vocês repararem Primeiro pelo comprimento dela Ela recebe lanches até 19 pés E o meu barco Mesmo sendo um casco Que é bastante largo Que tem 1,40m de entrequilhas Eu consigo colocar ele Todo dentro do berço Entre os paralamas Isso também não é diferença Na hora de percorrer com o carro Nas estradas O barco está em uma posição Mais baixa E isso também Ajuda a dirigibilidade Então Carreta Nobre Car Eu recomendo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse é o Esparta 480 Qualquer dúvida que vocês têm Vocês podem deixar aqui nos comentários Ou falar diretamente com o Dinovan Da Bote Brasil Eu vou fazer um outro vídeo Falando de todos os investimentos Todos os gastos Que eu tive nesse barco Do primeiro parafuso Até ele pronto Então fiquem ligados Que isso vai acontecer breve no canal E Se você quiser Comprar esse casco aqui Fala com o Dinovan Da Bote Brasil Ele vai passar todos os valores Para vocês Parcelamento E formas facilitadas Para você adquirir o seu Dinovan Dinovan